Música Olá, Judiciário Potiguar contribui com a construção da nova sede da Casa Irmã Nanilha, localizada na região Ceridor do Estado. Na reportagem de Francisco Júnior, você confere como ficou a estrutura física da instituição, que acolhe crianças em situação de risco. Veja. A Casa Irmã Nanilha em Currajnovos foi fundada há quase 30 anos pela missionária católica de mesmo nome. Com a conclusão da obra, o espaço vai contar com mais estrutura para realizar os trabalhos sociais com a população carente da região do Ceridor. Com espaço amplo, com conforto, vai dar mais dignidade a essas pessoas que chegam à nossa casa. A construção da nova sede contou com a ajuda fundamental do Poder Judiciário. R$ 240 mil foram direcionados pela Justiça Estadual para a instituição, o que representa mais de 85% dos recursos investidos na obra. A ajuda foi possível graças a um acordo proposto pelo Ministério Público e homologado pelo juiz da comarca de Acari. Resolvemos, de fato, contemplar essa instituição que exerce um papel tão essencial não só para Currajnovos como para toda a região do Ceridor. Além do setor administrativo e das áreas comuns, o local vai contar com dois quartos amplos e com banheiros. Os novos cômodos poderão receber até 24 crianças encaminhadas pelo Poder Judiciário como medida de proteção. Além dos recursos conseguidos a partir do acordo homologado pela Justiça Estadual, outra ação tem contribuído para a realização dessa obra. É uma iniciativa que partiu do juiz da comarca de Currajnovos, onde fica a casa Irmã Nanilha. O juiz Marcos Vinícius escreveu o livro Castelo de Sonhos, que conta uma história que tem tudo a ver com a instituição. O dinheiro arrecadado com as vendas de mil exemplares da publicação será doado para a casa fundada pela Irmã Nanilha. Nós escrevemos o livro Castelo dos Sonhos, que é a adoção pelo olhar de Aninha. É uma menina que viveu um momento de bastante dificuldade com a sua família biológica e, em seguida, após o processo de aproximação, conhecer a sua família adotiva. Então, o próprio título e a própria história remete às inúmeras histórias vividas pela casa Irmã Nanilha. O programa Juízo 100% Digital é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça para dar mais rapidez e eficiência à tramitação dos processos no Judiciário. A ideia foi colocada em prática de forma experimental em três unidades do TJRN. Uma delas é a vara única da comarca de Parelhas. Conversamos com o juiz responsável por essa unidade, Silmar Lima. O magistrado falou dos benefícios da adoção do juízo 100% Digital. Separamos um trechinho da entrevista para você. Veja. A facilidade do acesso, a facilidade em peticionar, a facilidade em participar de um ato judicial mesmo à distância, o ganho em celeridade e o ganho em simplicidade processual. Na minha visão como magistrado, que está participando desse projeto piloto, são esses os principais ganhos que nós temos nesse primeiro momento. A entrevista completa sobre o juízo 100% Digital você pode assistir no Justiça e Você desta semana. O programa é exibido em diversas emissoras do Estado. E se você quiser rever as edições anteriores, é bem simples. Basta acessar esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Veja agora o que foi destaque no Judiciário Potiguar nos últimos dias. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte passou a utilizar a plataforma Zoom para a realização das videoconferências nas sessões do Pleno e das Câmaras Cíveis e Criminal. Até o dia 30 de janeiro, a ferramenta utilizada pelo TJRN, por indicação do Conselho Nacional de Justiça, era o Cisco EBEX. Com a mudança, os advogados precisam ficar atentos. A pauta dos processos que vão para julgamento nas câmaras e no Pleno é publicada junto com o link de acesso às salas de reunião por videoconferência. O link de acesso estará sempre disponível no site do Tribunal, que é o tjrn.juiz.br, na aba Canais de Atendimento e também no Plenário Virtual. O TJRN Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre as ações do Judiciário, acesse agora mesmo os nossos canais na internet. Curta, compartilhe, comente. A sua opinião vale muito. Participe! Tchau!